Lá da cidade de Anhembi, o prefeito Lindeval Augusto Mota tem apenas dois anos de mandato. Foram mais de 18 equipamentos, máquinas, caminhões, carros, que ele conquistou para o município. Ontem mesmo ele esteve ali em São José do Rio Preto. Foi buscar mais uma máquina, reto-escaladeira, graças ao apoio do professor Sena e do deputado estadual Itamar Borges. Então, parabéns Lindeval Augusto Mota, Alex Lambari, toda a equipe da prefeitura de Anhembi, que conseguiram mais essa conquista, implementando a frota do município para atender não só a zona rural. Nós tivemos na semana passada em Anhembi, foi ambulância, tivemos ali implementos agrícolas, tivemos caminhão, ônibus. Então, vários veículos e maquinários que foram adquiridos por essa administração. e onde chegou essa máquina aí, onde eles foram buscar em São José do Rio Preto.